E olha só, com a proximidade do Natal, os empreendedores da região estão de olho nas vendas de lembrancinhas e quitudes natalinos. A expectativa é de aumento de 50% nas vendas. Cristiane abriu uma microempresa na área de confeitaria. Para aproveitar as vendas de fim de ano, decidiu lançar produtos com o tema para atrair ainda mais os clientes. Estou preparando os modelinhos de Papai Noel. Aí tem as arvinhas, os modelinhos, tenho eles no saquinho. As vendas são feitas pelas redes sociais. Os suspiros têm chamado a atenção dos clientes e a Cristiane acredita que vai ter um bom lucro. A expectativa do Natal é melhor. Ansiedade. Segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, as vendas de Natal deste ano devem movimentar R$ 34,3 bilhões. Um aumento de 4,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Uma das datas mais esperadas do ano pelos comerciantes, como a Gleice. Ela vende produtos personalizados e para este Natal tratou de reforçar o estoque. A gente triplicou porque o ano passado a gente dobrou e foi tudo e ainda faltou. Graças a Deus. Então esse ano a gente triplicou já para ficar preparado e encomendamos algumas coisas novas para ter sempre novidade. As encomendas já aumentaram, mas ela acredita que mais próximo ao Natal o movimento deve ser ainda maior. O pessoal deixa muito para a última hora. A gente incentiva os clientes a pedirem antes, então a gente sempre solta desconto nas mídias para o pessoal fazer o pedido antes, para não ficar muito em cima da hora. Mas a gente se prepara para a última hora. Segundo esta consultora do SEBRAE, neste ano que deve alavancar as vendas dos microempreendedores, ainda será a internet. Os empresários precisam estar onde o seu cliente está. Então se o seu cliente está conectado, ele também precisa utilizar desse canal para conseguir chegar ao seu cliente, para conseguir mostrar os seus produtos. Então a internet com certeza que intensificou com a pandemia e ela ainda vai continuar com muita força. Para quem trabalha com produtos exclusivos para a data, a dica é usar a criatividade para conseguir driblar a concorrência. Agregar valor aos seus produtos, buscar formas de que o cliente sinta o desejo de comprar o seu produto, seja através de algo mais exclusivo, algo personalizado, criar valores afetivos ali para o seu produto, mas buscar realmente formas de se diferenciar, de criar um diferencial, um algo a mais, para que justamente possa se diferenciar da concorrência e não ficar simplesmente naquela concorrência só por preço.